E a gente tem que mudar de assunto, mas é claro, com muito bom humor, né? Porque a entrevistada dessa matéria é maravilhosa e a gente tem que falar sobre as tendências para 2023. Vamos conversar com uma consultora de estilo para falar sobre esse verão. Se você gosta de ficar por dentro de tudo da Modo de 2023, esse é o momento de conhecer as tendências. Novas estampas e cores chegaram. Com isso, as lojas aderiram às novidades. Vem conhecer a Moda Verão 2023. Ah, Primavera Verão. Maravilhosa, né? Para a nossa cidade, né? Primavera Verão é um remédio de cores, tendência, né? Aquela cor mais forte. Para vocês que gostam do coloboco, ele vai continuar com tudo. Outra aposta é um dos tecidos mais antigos da história do homem. Era um teixo amplamente utilizado e muito importante, antes do algodão e outras fibras. Mas ele está de volta. Para quem gosta do Lee, o Lee já é uma tendência de anos, de muitos anos atrás. Então ele vai e volta. Uma terceira peça cai bem no estilo e o blazer continua em alta. Ele é uma peça desse estilo aqui que eu estou. Ele é uma peça atemporal. Ele não sai de moda. Então, para você que quer investir num blaze, invista em blazes mais tecido elaborado, um tecido mais contemporâneo. Aquela cor que você também possa usar tanto no inverno quanto no verão. O brilho continua em alta. O paiteu, o lurex, pode ser usado em diversas ocasiões. Tanto no dia quanto na noite. E a Nath dá as dicas. Então, use a blusa. Não é prega. Pode usar de noite, pode usar de dia. Enfim, encaixe dentro da sua vida. Porque é fashionista demais. Além disso, os anos 2000 estão de volta. Cintura baixa, mini saia, transparência, não é coisa do passado. Essa calça mais baixa, mais cintura, mais barriguinha de fora, para quem gosta. Usar um cordãozinho aqui também. Os anos 2000 ele voltou. Outra tendência é o look esportivo no cotidiano. A calça mais jogger, camiseta mais despojada. A Nath desfilou com um look de brilhos, mas também meio esportivo. E como a consultora aconselha, use e abuse. A moda passa, o estilo permanece. É aquilo que se encaixa no seu estilo de vida. As cores, se você gosta de cores, use, misture, faça essa mistura de cores. Veja o que você já tem no seu guarda-roupa. Pode ser reciclado, sim, aquilo que você já tem. Então, use, abuse das roupas leves, claras, escuras. É como a Nath falou, gente, a gente tem que se sentir bem. Que moda é isso? É você estar se sentindo bem. Não é questão de, ah, vou usar tal roupa porque está na moda. E se você não está se sentindo bem, não está legal. O seu estilo depende do momento. Eu sou muito adepta também à questão do momento. Tem momentos aqui que, por exemplo, eu estou trabalhando. Estou aqui, né, mais formal, enfim. Estou em casa, estou com chinelo, estou com bermudinha, estou com uma camiseta. Depende do momento, gente.